Passou-te, vou-me, sei danara Vou-me, ou tudo danara, my brother Ami, me surou-xi, me resiça, minha meta Asso-te, vou-me, sei danara Vou-me, ou tudo danara, my brother Ami, me surou-xi, me resiça, minha meta Palaclli, eu faço tantos menало Lata, pokol, cre Syn Murak Asso-te, vou-xiça, minha meta Ele se será um dia, eu taco Viu-xiça, minha meta Eu fiz, eu tenho na, meu povo Ami, me resiça, minha meta Amém. 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 Amém.